Tenho uma notícia pra vocês. Essa é uma notícia que não vai mudar em tanta coisa, mas eu tenho que avisar pra vocês. A partir do mês que vem, os cupons do CSGO.net não serão mais 40% de bônus. Infelizmente, o gringo reduziu para 10... Não. 35%, velho. O gringo... Pô, mas 5% faz diferença, Saulão. É, no caso, tipo, você depositou 100 dólares, ao invés de entrar 140, vai entrar 135. Não vai ser uma diferença grotesca. 35% ainda é muita coisa. Tá safe, velho. Vamos lá, Cluck. Cupons sonhos 100 dólares vai virar 140. Então, guys, até o final do mês vai ser 40%. Mês que vem já vai descer pra 35%. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport, Factory News Tattrack e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Carambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 140 dólar. O Americanet está querendo uma Noctis. Vamos esquipar até 130 aqui no adesivo de 10 dólar. Vamos esquipar a Red. A tela, a tela. E o carro, Saulão? Já foi ver? Não fui, porque hoje... Opa, donatizada. God, parabéns, meu lindo. Só que eu não estou comprando skin no momento. por causa da mudança. Caralho, fui esquipar a Red, esquipei e foi green, velho. Vamos até 120. Saul, depois divulga a minha K patrocínio lá na Dash. Está no Discord. Fechou, fechou. Divulga. Se divulga a minha K patrocínio no Discord lá na Dash. Saulão, depositei 100 e lá vai caralho no CSGONET. Tem o chance de ganhar... Tem, pô. Hoje é uma luva marble fade. Uma luva não, uma faca. Uma boa e marble fade hoje, linda. Tem chance pra caralho, cê é louco. Dei uma travadola, pronto. Bora. Bora. Esquipas. É o esquipas. Esquipas. Vamos. Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade. Aí, ó. Está querendo esquipar Red e está esquipando o green, velho. Pô, vou pegar esse do Nico agora, então. Pô, vamos até 114. Pelo amor de Deus, nós quer a Luva Noctis. Para de pagar esses adesivos, nós está esquipando o Red. Não vai em adesivo, não, pô. Eu sei que o Americanet, ele tem a visão empreendedora do negócio, entendeu? Ele gosta de investimento. Querendo ou não, em questão de valorização, adesivo é o que mais valoriza, velho. Pra vocês verem. Esse adesivo aqui tem uma tendência de valorização boa, velho. NS 2015. Paulo, segue a good. Esquipa três Red e abre duas caixas tuas. Não, 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 não. Não é que eu não confio na minha caixa, mas é que... Não tem a Luva Noctis na minha caixa, entendeu? É por isso. Mano, eu acho que eu vou esquipar até 100 doll, velho. Não sei, porque eu estou confiante que tem que esquipar mais, saca? Porque a gente quer ganhar a Noctis. Quanto mais skip Red nós faz, mais fácil de ganhar a Noctis, tá ligado? Tem que confiar que não vai pagar aqui nessas próximas 20 tentativas. Vamos lá. Vamos. Vamos, não paga. Mais 10 tentativas. 10 tentativas sem pagar. Vai, Sessi Gonete. Não paga. Não paga. Não paga. Mais 5 só. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Fé, mano. Fé. 1, 34%. 1, 34%. Pior que se eu tivesse ido nela diretão, tinha pago duas já, né, velho? A gente ganhou muito rápido os dois primeiros adesivos. Mas tá bom, mas tá bom. Vamos ganhar ela. Tô falando pra jogar 5 dólares, mano. Fazer o seguinte, vou mais essas duas e depois vou aumentar pra... Ai, me beitou. 12 tentativas de 5 ou 10 de 6. Na fé, na fé. Paga, por favor. Meu Deus. Ai, tá de sacanagem, mano. Que isso. Caralho. Paga. Caralho, eu tava olhando pro chat, mano. Vamos. Nossa. Olha o provébile ferdiço, men. Eu te amo. Você é foda. Obrigado por tudo. Te amo. Que isso, velho, caralho. Tamo junto, caralho. Vamos. Então, guys, no final... Ih, caralho. A América, né? A gente tem duas opções. A gente sabe que essa luva aqui na Steam vale 1.300 reais. 1.300 que a gente ganhou uma luva dessa ontem pro inscrito. Tem a opção de pegar o tisquinho ou deixar aqui e você vai solicitando. Tem opção... É, deixa aí. Eu quero ela, tá? Eu vou deixar ela aqui e você vai solicitando. Então ganhamos a luva de 1.300 reais pra ele que a gente ganhou uma ontem pro inscrito, igual a essa. Ganhamos um sticker do QNS e um da Navigold. Tento marcar Black Laminate, por favor. Vamos, vamos. Vamos tentar, então. Ah, vamos tentar, né? Vai aqui. Vai aqui. Vai nos 2%, pô. Pode que é 10 tentativas de 2% só, mano. Puta merda. Eu achei que é vinho, mano. 2.22. Saulo, saulinho do meu coração. Se eu for sorteado, você deixa eu colocar mais 100 doll contigo para tentarmos uma butterfly? Paga! Paga! Deixa, se tu quiser. Dá pra dar 80, caralho. Vamos! Mano, 100 doll. Virou 250, então. Por quê? Ó, 10, 20, 50, 250. Veio o souvenir, mas o fiado da puta que ganhou essa AK aqui raspou o souvenir tudo. O único adesivo que ele deixou foi o look dourado. Tá bom, né? Ai, mano, tá lá aí, ó. O QNS vale 50 reais, a AK vale 167 reais. A luva vale 1.300, porque a gente ganhou uma ontem pro inscrito. Já vamos fazer o cara que tem esse adesivo da nave aqui. Ó, vamos colocar que o da nave é mais uns 50 contos. 50 mais 1.300 mais... É... 50 mais... 170. 1.570 reais. 310 doll, véi. 310 doll, véi. A luva não tá disponível no momento. Só que o Americanet Calvo pediu, o Bitten pediu pra manter ela aqui. Ele quer ela. Poderia trocar, sim, por qualquer uma dessas outras? Poderia. Mas ele quer ela. Vamos! Isso é SSG1.net, meus lindos! Ó, clã, a MP9 que a gente ganhou pro Americanet. Olha que MP9 da hora. Show, hein? O adesivo da nave Gold. A coleção dele de adesivos aí, investimento. O adesivo do QNS. É essa aí mesmo, mas não chegou aqui. E a AK? Vai lá pra vocês, velho. A AK ficou legal com esse slum da Olo. Esse adesivo é baratinho. E de verdade mesmo, se pá que agregou valor nela. Ao invés de ser os adesivos dourados do Major Berlin, que é meio meme. Pá que esses adesivos até agregou valor nela. Mesmo veterana de guerra, ela não fica tão desgastada. Ela fica bonitona. Parabéns, Americanet! SSG1.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. É nóis, meus lindos. Deixa o like no vídeo e comenta aí, fechou? É nóis! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma